Paraquê, babá! É, bie, babá! Paraquê, babá! É, bie, babá! Paraquê, babá! É, bie, babá! Pororô, mojo, eu e... Paraquê, mojo, eu... Poru, le, co, jubalô... É, numa, é, é, malalaxê... É, malalaxê, babá! É, malalaxê... É, malalaxê, babá! É, malalaxê... Poru, mojo, eu e... Paraquê, mojo, eu e... Poru, le, co, jubalô... É, numa, é... É, malalaxê... É, malalaxê, babá! É, malalaxê... É, malalaxê, babá! É, malalaxê... Poru, mojo, eu e... Poru, mojo, eu e... Paraquê, e... Poru, le, co, jubalô... Poru, le, co, jubalô... É, numa, é... É, malalaxê... É, malalaxê... É, malalaxê, babá! É, malalaxê... Oone, papa, oco, jatê! Ô, papa me chorô! Oone, papa, oco, jatê! Ô, papa me chorô! Oh, 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 oh Amém.